No próximo capítulo de Amor Perfeito, Lucília finalmente chega em São Jacinto, prometendo grandes dores de cabeça a Maré, já que além dela ter uma grande paixão por Orlando, a prima do médico também acredita que a mãe de Marcelino seja uma grande mau caráter. O problema é que Lucília dará em cima de Orlando, mesmo sabendo que ele está com a mocinha, e isso fará com que Maré se encha de raiva e vá pra cima de sua nova rival. Além disso, Orlando vai ter uma discussão séria com Lucília, onde não vai aceitar as atitudes de sua prima, já que ela sabe muito bem que Virgílio Lopes é pai de Orlando, fazendo com que ele tenha que tomar cuidado para sua prima não contar nada para Maré. E para finalizar, Lucília e Gilda vão se encontrar, onde as duas vão ter uma conversa que deixará todos impressionados, pois até mesmo a vilã irá enxergar maldade demais em Lucília. Você acha que a prima de Orlando vai ficar contra ele? Ou você acredita que ela ainda pode ajudar os mocinhos nessa guerra contra Gilda? Deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, me diga também de que Cidade está assistindo Amor Perfeito. Considere deixar seu like no vídeo, ajuda muito a gente. Tudo deve acontecer logo após a chegada da prima de Orlando até São Jacinto, onde ela promete trazer uma grande dor de cabeça a ele. Orlando diz. Olá Lucília, como você está? Ela responde. Estou muito bem. Mas e você? Como está seu trabalho? E você ainda está namorando aquela mulher? Orlando logo fica tenso e responde. Está tudo fluindo como esperado. Fico muito feliz com a sua visita. Estava mesmo sentindo a sua falta. Ela interrompe e responde. Eu tive que vir pra cá, porque se fosse pra esperar você, tenho certeza que não ia acontecer tão cedo. Mas estou muito feliz de ver que você está bem. Você fica muito bem com essa sua roupa de médico. Se aproximando de Orlando e dando em cima dele. Deixando o amado de Maré bastante desconfortável com o momento. Ele então se afasta e diz. Você já tem onde ficar? Ela então responde. Eu achei que ficaria na sua casa por enquanto. Afinal de contas aquela é a casa que foi do seu pai. Fazendo com que Orlando mais uma vez fique sem saída. Pois sabe que grandes problemas com Maré estão prestes a chegar com a aparição de Lucília. E enquanto os dois conversam, Gilda e Júlio vão aparecer observando a cena. Onde ambos ficarão intrigados pra saber quem é aquela moça que acaba de pôr os pés em São Jacinto. E que demonstra saber muito sobre a vida de Orlando. Enquanto Gilda continua seguindo a mulher para ter mais informações. Júlio irá atrás de Maré para contar a novidade para a mocinha. Ao chegar ele diz. Eu estive próximo do Orlando há pouco. E ele estava conversando com uma mulher que nunca vi em toda minha vida. Maré então se impressiona e diz. Deve ser a prima dele de Belo Horizonte. O Orlando me disse que ela viria visitar a gente em algum momento. Pelo visto ela chegou. Fazendo com que a mocinha agradeça Júlio e saia de cena para ir atrás de seu amado. Onde ela vai ter um momento de bastante tensão com Lucília. E enquanto Maré parte atrás de Orlando. O médico já estará com a sua prima em sua casa. Onde ela questiona. A casa ficou muito bonita mesmo. As suas reformas foram muito boas. Orlando responde. Tudo graças ao Frei João. Ele foi quem fez tudo por aqui. Lucília então deixa as cerimônias de lado e fala. Você já comentou com a Maré sobre aquele nosso segredo? Que você é filho de Virgílio Lopes. Deixando o rapaz tenso com as palavras de sua prima. Ele engole seco e responde. Não comentei nada sobre esse assunto. Não acho que seja uma tarefa fácil fazer isso. A Maré tem uma opinião muito ruim sobre quem foi o meu pai. Lucília interrompe e responde. Mas é claro que ela tem. Seu pai deixou claro que a família Rubião não presta. Não me surpreende nem um pouco ela odiar o meu tio. Orlando então se explica. Não tem nada a ver com isso. O grande culpado nessa história foi o Leonel. Ele fez com que ela acreditasse que o meu pai era um monstro. Ela é apenas vítima das mentiras que foram contadas. Lucília então responde. Mas quando você vai levar essa história pra frente? Afinal você e eu temos direitos por aquele hotel. Se você não fizer nada, quem terá que fazer alguma coisa sou eu. Você é um grande médico formado. E pode conseguir emprego onde quiser. Já eu estou até mesmo desempregada. Ter parte neste hotel vai ajudar bastante a minha vida. Deixando Orlando bastante tenso com as palavras de sua prima. Já que ele ainda não se sente pronto pra tocar nesse assunto com Maré. Porém antes mesmo de dizer alguma coisa. A mocinha finalmente vai chegar na casa de seu amado. Onde ao bater na porta e ser atendida por Orlando, ela vai dizer. Olá Lucília. Estava bastante ansiosa pra te conhecer. O Orlando me falou muito bem de você. A prima do médico então comenta baixinho consigo mesma. Já eu não posso dizer o mesmo de você. Maré fica intrigada e pergunta. Disse alguma coisa? Não consegui entender. Ela disfarça e responde. Me desculpe. Eu disse que o prazer é todo meu. O Orlando sempre falou muito de você também. Vim fazer uma visita e saber como está a vida do meu primo por aqui. Maré então fala. Fico feliz com a sua presença. Espero que a gente possa ser grandes amigas. Lucília não vai responder o que Maré disse. Dizendo logo em seguida para Orlando algo que vai deixá-lo de cabelo em pé. Ela comenta. Acho que agora é um momento muito bom pra você contar aquele seu segredo, não acha? Deixando Orlando em maus lençóis. Maré pergunta. Que segredo é esse? Você está escondendo algo de mim? Orlando então afasta sua amada de Lucília e comenta. Não tem nada pra te falar. Eu preciso te confessar uma coisa. A Lucília não gosta muito de você. Mas isso não é culpa sua. Ela é daquelas primas ciumentas, sabe? Preciso que você tenha paciência, meu amor. Quando ela te conhecer de verdade eu tenho certeza que vocês vão ser grandes amigas. Deixando Maré revoltada com as palavras de Orlando. Ela diz. Eu não vou deixar essa história assim. Vou resolver isso agora mesmo. Orlando então segura Maré e fala. Por favor, não faça nada. Peço de coração que faça o que estou te pedindo. Ela tem uma personalidade forte e não quero que vocês estraguem a relação de vocês no primeiro encontro. Fazendo assim com que Maré aceite a sugestão de seu amado. Indo embora cheia de raiva ao ver que o clima entre ela e a prima de Orlando não é nada bom. Ele volta até Lucília e diz. Precisava fazer isso tudo? Pra que você quer criar um desconforto entre a gente? Ela responde. Você sabe muito bem o que eu acho da Maré. Além dela odiar o seu pai sem motivo algum. Essa mulher também foi presa por ter matado o próprio pai. Como você quer que eu seja amiga dela? Orlando defende Maré e diz. Você está muito enganada sobre a Maré. Ela foi acusada injustamente de ter tirado a vida do Leonel. Tanto é que foi encontrado vários erros no processo e ela está livre de novo. Eu gosto muito de você minha prima. Mas se veio pra cá pra fazer da minha vida um inferno. Peço que vá embora imediatamente. Deixando Lucília em choque com as palavras de Orlando. Ela comenta. Nada disso. A última coisa que quero é o seu mal. Ele interrompe e fala. Então te peço encarecidamente que guarde o segredo do meu pai por enquanto. Eu quero ser a pessoa quem vai contar isso pra Maré. E quero fazer quando me sentir seguro pra isso. Fazendo assim com que ela aceite a decisão de Orlando. Mal sabendo o médico o inferno que ela fará em sua vida. Após a saída de Orlando. Lucília vai deixar bem claro que está disposta a separar Maré de seu primo. Já que ela tem sentimentos por ele. Lucília dará uma volta pela cidade para conhecer as pessoas. Mas eis que ela dará de frente justamente com Ione. Fazendo com que a mulher de Ademar mais uma vez fale mais do que deveria. Ela diz. Olha só. Temos uma nova pessoa aqui em São Jacinto. Você é amiga do Orlando, né? Vi vocês juntos. Ademar vai olhar de longe com raiva de sua esposa ficar colocando o dedo na vida dos outros. Lucília responde. Sou mesmo. Vim fazer uma visita pra ele aqui em São Jacinto. Aí estou tentando conhecer algumas pessoas da cidade. A prima de Orlando vai ser bem esperta. Já que percebe que Ione gosta de uma boa fofoca. Ela pergunta. Por acaso a senhora sabe de alguém que meu primo e a Maré tem problemas por aqui? Afinal eu quero evitar desconfortos na cidade, sabe? Ione fala. Você faz bem em evitar essas situações. Pra ser sincera eles são brigados com a Gilda. Ela vive discutindo pra todo canto com a Maré. A ex-madrasta dela jura por tudo que foi ela quem matou Leonel e quer ver a Maré na cadeia por isso. Deixando Lucília feliz com as palavras de Ione. Já que ela sabe por onde começar para separar Orlando de Maré. Ademar interrompe e diz. Chega de fazer fofoca Zione, deixa a moça em paz. Fazendo com que ele tire a sua esposa de cena e deixe Lucília sozinha. Ela comenta consigo mesma. Acho que já sei bem por onde começar. Fazendo com que a prima de Orlando procure Gilda para uma conversa. Mal sabendo ela que a vilã também tem interesse nela. Logo em seguida, as duas já aparecem juntas. Onde Gilda diz. Olá, seja bem-vinda ao hotel. Eu já soube da sua chegada. Você é prima do Orlando, né? Lucília responde. Isso mesmo. Estou tentando conhecer as pessoas da cidade. Me falaram muito bem sobre você. Fazendo com que ali comece a união das duas. Gilda comenta. Eu não sei você. Mas acho que esse é o início de uma grande amizade. Fazendo com que as duas sorriam e deixem claro que vão se unir para enfrentar Maré. Trazendo grandes dores de cabeça para a vida da mocinha e de Orlando. Já em um futuro não tão distante na novela. Orlando vai continuar enfrentando um grande dilema com Maré. Onde o rapaz sabe que precisa contar a verdade sobre seu pai. Mas também tem muito medo de que ela não aceite e fique contra ele. O casal vai decidir ir até a irmandade para fazer uma visita a Marcelino. Onde o garoto ficará muito feliz por ver os dois. Um pouco depois. Orlando vai aparecer para falar com Frei João. Ele comenta. O que está te incomodando meu amigo? Dá pra ver no seu rosto que você está com algum problema. O médico responde. Tem a ver com aquele assunto que já conversamos antes. De eu ter que contar pra Maré que sou filho de Virgílio. Eu sei muito bem que vou ter que contar a verdade em algum momento. Mas estou com bastante medo de fazer isso. Ainda mais agora que a Lucília está na cidade. A minha prima está me atormentando pra contar tudo pra Maré. Ela acredita que temos direito sobre aquele hotel. Frei João diz. Mas vocês têm, não é mesmo? Orlando explica. É claro que temos. Mas não é sobre isso. Dinheiro é a última coisa que eu me preocupo nesse mundo. Eu quero mesmo é saber sobre o meu amor com a Maré. Afinal é só isso que me importa por agora. Frei João aconselha. Eu já te disse antes e vou falar de novo meu amigo. Você precisa confessar essa história pra Maré de uma vez por todas. Ainda mais agora que a Lucília está fazendo essa visita pra vocês. Se ela decidir contar isso. Você pode ter certeza que aí sim você e a Maré vão ter problemas. Tem que ser você pra fazer isso Orlando. Vai ser difícil. Mas será menos pior vindo da sua boca. Tome coragem meu amigo. Tem coisas que tem que ser feitas mesmo a gente não querendo. Aliás. Se você entrar nessa briga pelos direitos do hotel. Você pode até mesmo tomar aquele lugar das mãos da Gilda. Isso pode até mesmo ajudar a Maré no fim das contas. Deixando Orlando bastante pensativo com as palavras de seu amigo. Já que ele sabe muito bem que chegou a hora de dizer a verdade. E enquanto ele conversa com Frei João. Maré estará ao lado do Frei Leão. Ela diz. Eu achei estranho uma coisa. Estava conversando com a Lucília. Aí quando comentei sobre a casa do Orlando ser de um antigo inimigo do meu pai. Ela ficou toda estranha. Como se soubesse quem foi Virgílio Lopes. O Frei comenta. Talvez o Orlando pode ter falado sobre isso com ela. Que você não gosta daquela casa por causa de Virgílio Lopes. Por isso ela pode ter ficado um pouco estranha com o assunto. Maré responde. O senhor tem razão. Mas eu não sei. Sinto que tem coisa a mais nessa história que eu ainda não sei. A Lucília é tão estranha comigo. Parece que ela tem um ódio mortal por mim. Mas deixa pra lá. Eu nem gosto de ficar falando sobre isso. Eu não consigo nem mais ouvir o nome de Virgílio Lopes sem ficar irritada. Fazendo com que Frei Leão dê apoio a sua amiga nesse momento de dúvida. Deixando claro pra todos que Orlando vai ter grandes problemas para revelar a verdade pra Maré. E tudo vai piorar ainda mais na vida do médico. Já que Lucília simplesmente vai anunciar ao seu primo que pretende ficar em São Jacinto permanentemente. Fazendo com que a situação dele piore ainda mais. Você acha que Orlando deve contar tudo pra Maré de uma vez por todas? Ou você acredita que ele deverá esconder esse segredo e evitar uma grande briga com ela? Deixe nos comentários o que você faria no lugar do médico. E chegamos ao fim do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.